Eu pensava que eu te conhecia Como eu me enganei Você não é mais a mesma mulher Por quem eu me apaixonei Você era meiga, era doce Era um pavo de mel Agora o gosto do teu beijo É amargo como um pé Você fez do nosso amor um jogo pra me dominar Eu era só um objeto E eu nunca estava certo Cansei de tanto apanhar Eu era só um objeto Eu nunca estava certo Cansei de tanto apanhar Eu não sou um jogador Num brinco de amor Eu quero ser feliz Você já me perdeu Eu não sou mais seu Vai ser de outro que você não quis Eu não sou um jogador Num brinco de amor Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Você já me perdeu Eu não sou mais seu Vai ser de outro que você não quis Eu quero ser feliz E depois de acabar com o mesmo Eu não sou mais Sure